Eu não vi agora que ela tá aqui. Olha. Hum, que falado. Não ia nascer, não. Não ia, não. Ui, já foi. A bichinha tá sofrendo aqui, moça, com crença. Ela tava onde, Edson, a sua vaca? Ela tava no ar. Desdobrou? Não, não tô achando ele. Ah, tá aqui com o crença. Oi, gente. Vem, neném do papai, vem. Seu pai tá aqui, nós chegou. Ele tá vivo. Vai, respira. Respira só boca a boca aí. Vai, chupa o nariz dele, mãe. Chupa, né, teu nariz. Desdobrou? Chupa o nariz dele, Edson, vai. Desdobrou. Nasceu, mamãe. Nasceu o neninho de vovó, nasceu. Nasceu, mamãe. Vai, respira. 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 Essa vai ser boa, viu, essa foto, hein? Isso aqui é? É fêmea. Respira, meu bebeu. Vai. Parabéns. Tá vendo? Foi eu botar a mão, nasceu. Acabia. E aí, minha princesa? Tava preocupada com você. Tava remédio logo na minha mãozinha também? Nasceu, meu bebezinho. Eu pensei que ela já tinha parido. Acabei de nascer. O primeiro é essa aqui? Dois do doze. O primeiro bebezinho desse ano é essa? Dois do doze? Não, que nasceu. Esse é o primeiro desse ano? De dois mil e dois. O resto sai só, é? Catrilli? Cai tudinho depois. Descansou, meu bebezinho. E sofreu. Vai fazer um remédio nela, né? Hum, hum. Será? Às vezes deixa. Aí, deixa eu agora. Ui! Nossa senhora! Cortou a testa dela. Segura, Edson. Tchau, Edson. Tchau, Edson. Tchau, Edson. Tchau, Edson. Obrigado.